e fala rapaziada estamos aqui na nossa sede né nossa nova sede ainda não estreamos ela tá em obra vou mostrar aqui no vídeo na sequência para vocês o espaço sou bruno do canil berra e best boy ali tá o érico meu sócio com o filho dele a gente tá aqui no na nossa nova sede né do nosso canil é nossa obra aqui andando a todo vapor se Deus quiser em breve já vai tá tudo pronto vou mostrar aqui um pouquinho do espaço para vocês tá bom aqui desse lado direito serão um total de 18 baias tá vou mostrar aqui para vocês com detalhes todas as baias terão é bebedouro automático os nossos cães as fezes e a urina é saindo diretamente nesses pontos são os ralos né de cada baia mostrar aqui o espaço para vocês espaço bem grande os nossos cães em breve se estiver pronto vai tá aberto aí para todo mundo que quiser visitar o nosso canil ver os nossos cães aqui já tem o gol é o bom tá aqui aproveitando o espaço do terreno aqui na minha esquerda tem cintura aqui todo vai ser uma área área de soltura os nossos cães estão sempre que a gente vê aqui no canil a gente vai aqui vir nesse espaço para soltar os nossos cães é um espaço bem grande para eles ficarem aqui se divertindo brincando um pouco agora tá com muito entulho né conta da obra mas a gente vai limpar isso aqui tudo e a gente já não decidiu se a gente vai colocar grama brita ou se vai ser uma parte de grama uma parte brita para os cães podem ter um espaço aqui para eles se distraírem se divertirem desestressar um pouquinho que a quantidade de bloco que tem ó tudo isso é para construir as baias tá beleza vou descer aqui um pouquinho aqui no lado direito ainda são as baias essa primeira baia aqui vai ser uma baia maior a que a gente vai deixar aqui um cão é de guarda para tomar conta também do nosso espaço e agora vou virar para ver ao contrário ó ó e lá em cima é o barracão de obra né depois a gente vai remover ver aquele espaço então aqui ó esse lado aqui são 18 baias no total dividido em três platores vai ser um espaço bem maneiro aí os nossos cães esse aqui é o sonho de vida do érico e acabou virando o meu sonho também um espaço para os nossos cães mostrar aqui rapidinho o gol não tá só curtindo o espaço já aprovou achei rir a filha dele tá ali ó na casinha giri tem cheiro e o polo já é já mais xereta gosta mais de aparecer é igual dá um alô aí para rapaziada e aí o érico vai falar um pouquinho sobre o nosso projeto de criação para o segundo semestre de 2021 e a continuidade que a gente pretende dar é na nossa criação em si fala galera tudo bem é falar um pouco do nosso projeto de criação nós vamos usar agora nesse momento grave que foi a nossa nova conquista aí parceria com o março nós vamos ao grave a maioria das cadelas para pegar essa característica que o grave passa de bastante osso cachorros um pouco mais abudogados e fazer esse tipo de cruzamento aí vamos as cadelas feliz do zang vamos a as filhas do golem com as cadelas novas nós trouxemos outros canis e esse é o nosso projeto de segundo semestre aí são essas coisas que nós vamos fazer E aí E aí E aí E aí Obrigado.